O trabalho científico é muito relacionado a um desejo, uma vontade de entender as coisas. Fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos e lá eu comecei a usar a luz para estudar nanostruturas. Um acidente de trabalho, um laser acertou o fundo do meu olho. Poxa, então agora eu vou querer estudar olho. O trabalho científico é muito importante. Todo mundo topado com a pedra no caminho, todo mundo topa. Então eu acho que isso é uma questão de postura. E quando você coloca isso num ambiente científico, aí é o seguinte, tudo é motivo para a curiosidade. Tudo é motivo para você, poxa, sangrei o pé topando uma pedra? Olha que interessante, sai sangue, como é que é isso? Quando eu fiz vestibular, eu, pelo gosto, por física e matemática, eu fui muito orientado para ir para a engenharia. E eu, como não gostava de engenharia e gostava de música, eu procurei um professor que tivesse alguma relação, que fosse me ensinar alguma coisa em música. E achei isso na física. Aquilo ali mesclava as duas coisas que na época eu tinha interesse, que é o viés da ciência exata, os viés da matemática, com todo o brilho, toda a parte artística que a música tem. Eu comecei na acústica. E quando eu terminei, então, a graduação em física, conversando com o meu orientador na época, ele falou, ó, você pode, se você quiser, a gente pode continuar estudando acústica ou a gente pode passar para estudar ótica. Uma são ondas de som, a outra são ondas de luz. Acho interessante até para a gente propor depois uma substituição de essa medida tradicional, que é feita na escola, por essa medida, pelo beta-amiloide. A sensibilidade vai ser diferente. Sei, sei. Alzheimer é uma doença que é progressiva, mas os critérios diagnósticos são muito tardios. Para uma pessoa ter o diagnóstico de Alzheimer, ela já tem uma perda de funções neurológicas grave. A nossa pesquisa, o objetivo dela é a gente ter um marcador da doença, que a gente possa identificar não só pacientes com a doença, mas pacientes com mais risco de ter a doença. Então, a gente vai poder ter mais controle da situação e propor tratamentos novos. Nessa pesquisa, eu estou envolvido nela porque eu sou oftalmologista, mas especificamente porque eu trabalho com neurooftalmologia. Há cerca de 170 anos, um físico descobriu uma forma de examinar o fundo de olho com oftalmoscópio. Foi o primeiro aparelho que foi desenvolvido para olhar objetivamente a retina. Mas com esse método que a gente está desenvolvendo, vai ser possível fazer o diagnóstico molecular das doenças. Então, o físico, ele pode não ter conhecimento da abrangência da doença, por exemplo, da importância da doença, como é que ela se manifesta. Mas é fundamental a gente ter a ajuda do físico para a gente poder ter aqueles equipamentos para poder ter acesso ao corpo, às estruturas do corpo que vão nos permitir o diagnóstico. Esse laboratório aqui, ele tem a linha central dele, ele é essa, o uso da luz para estudar nanostruturas. A gente não tem um laboratório que ele tem máquinas que fazem um determinado negócio. A gente compra peças e enche os armários de peças, tá? Por quê? Porque com uma estrutura como essa, você é capaz de ser guiado pelo seu interesse, pela sua curiosidade, e não pelo que o laboratório te permite fazer. O interesse científico, ele não tem idade. Não toda criança tem curiosidade, a vontade de compreender, de aprender e entender. Um dos projetos grandes aqui do laboratório hoje em dia é de instrumentação científica. Mas se você quer fazer pesquisa realmente de ponta e inovadora, você tem que produzir seu próprio aparato instrumental científico. Esse aqui é um equipamento ótico, cujo objetivo é permitir que nós possamos visualizar estruturas que são menores do que metade do comprimento de onda da luz. Através da utilização de uma nano antena que nós fabricamos, seja possível obter informação ótica de elementos nanométricos. Quando o ser humano, ele consegue fazer o microscópio eletrônico, consegue fazer novas tecnologias que fazem com que você faça essa manipulação, da matéria na escala molecular e até atômica, é aí que você começa a fazer na tecnologia, de fato. É aí que isso vira uma técnica científica. E isso está no seu nascedor, porque a gente está começando a desenvolver os equipamentos que nos permitem fazer esse tipo de análise de manipulação. E existem indícios que você pode identificar o Alzheimer no nervo óptico, com espectroscopia óptica, com uso de luz. Começar um trabalho, então, de desenvolver um equipamento para fazer espectroscopia intracular, com foco, com o objetivo de identificar no seu olho a presença ou não de um peptídeo, de uma proteína específica que é responsável ou está relacionada ao desenvolvimento do Alzheimer. Então vamos lá, vamos entender o que a gente faz no laboratório. Eu tenho aqui uma fonte de luz, um laser, por exemplo. Eu tenho que guiar esse laser até a amostra de estudo. Esse caminho é feito por espelhos, lentes. Ele vai, então, excitar, iluminar essa amostra. Essa amostra excitada pelo laser vai emitir e irradiar luz em diversas direções. Você vai captar um pouco dessa luz e vai levar ela para um espectrômetro. O espectrômetro nada mais é do que um aparelho que pega a luz toda que vem em uma direção e manda ela para um detetor e frequências diferentes vão em ângulos diferentes. Então, se ela bate aqui no detetor, é uma frequência específica, aqui é outra, aqui é outra. Essa frequência, a luz com diversas frequências em lugares diferentes é identificada, então, como espectro ótico, que é uma assinatura espectroscópica desse material. Com isso, você sabe dizer, então, por exemplo, se tem um beta-amiloide na retina do olho que está sendo estudado ou se tem uma propriedade específica de um material que você está querendo estudar. Isso é a base da espectroscopia ótica. Então, a gente faz a retirada da retina, coloca aqui e tem todo um sistema que faz uma varredura do laser nessa região e a varredura do laser depois isso volta e vai para o espectrômetro que analisa o sinal da coisa e do que é obtido por aqui. Isso aqui é uma imagem da retina do camundongo, cortada aqui. E esse pretinho que vocês estão vendo aqui é exatamente o lugar, a retina, então, ela tem os sensores óticos espalhados nela toda e isso tudo, de certa forma, é tecido nervoso, né? E essa coisa vai e se junta num cabo mais grosso, que é por isso que aparece assim, que é o nervo ótico. No final do dia, a gente teria, no lugar dessa lamina que está aqui com uma retina de um camundongo, você teria uma pessoa com o seu olho, fazendo o escaneamento do olho dela para ver se identifica o beta-amiloide que está relacionado ao desenvolvimento do Alzheimer. A gente realmente alavanca uma ciência de base, uma questão de tecnologia que é muito mais benéfica do que você simplesmente comprar o que já foi feito há muito tempo. E essa é uma visão que o ADO tem, que eu acho que é, assim, espetacular, né? Ela muda muito a maneira das pessoas trabalharem. E esse tipo de tecnologia, na verdade, esse laboratório já tem 12 patentes, né? Esse produto aqui, ele vai ser nessa linha o décimo terceiro. Então, quando o país começa a se estruturar para produzir esse tipo de coisa, você está puxando, você tem um material de altíssimo valor agregado, empregos de altíssimo valor agregado também, né? Você precisa de engenheiros, de doutores, de, como temos aqui, né? Físicos, biólogos, coisa e tal. Então, assim, esse tipo de ação, ele leva todo o sistema para cima, desde a educação ao ganho econômico. Como eu trabalho com o projeto Alzheimer e a gente quer tentar identificar uma determinada proteína que está relacionada com Alzheimer, que deposita na retina, anos antes dela depositar no cérebro, que causa a doença de fato, eu tenho, primeiro, saber que proteína é essa, a gente já sabe, a literatura já conta, e saber de que ela é formada. Então, eu coloco no microscópio, incido um laser de um comprimento de onda que eu quero, e esse laser vai excitar essa molécula, e eu consigo ver, então, na tela, o cérebro, a região do cérebro que eu estou focalizando, e uns pontinhos brilhantes nesse cérebro, que corresponde à beta-hemiloide que está marcada com esse composto que é florescente. Música 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 Essa imagem estigmatizada, engraçada, a minha esposa que conta, que quando perguntam para ela, o que seu marido faz? Ela fala assim, ah, meu marido é físico. Eles olham para o carro, o cara fala assim, ele dirige carro. Então, assim, a ideia é que o cara é um extraterrestre mesmo, aquela ideia, aquela imagem do AIS. Todo mundo ali tem família, tem filho, vários tocam instrumento, e tem uma vida absolutamente normal, e você pode conversar com eles em uma mesa de bar tranquilo, que eles não vão ficar falando de física. Música Quando eu estou em casa para relaxar, cara, assim, é duas coisas, ou é assistir filme, ou é tocar um instrumento. Eu tenho uma pancada de instrumento em casa que não toco nenhum bem não, mas gosto de todos para brincar e para relaxar, né? Música Quando a gente está em busca de conhecimento, de compreensão, assim, no final, se você entende aquilo, você quer compartilhar, né? Então, você precisa o tempo inteiro se associar com pessoas que têm conhecimento que você não tem, né? Para você ser capaz de olhar para qualquer problema de forma mais ampla. A ciência, ela, na verdade, é um debate. E o que um grande, vamos dizer assim, o que um pesquisador tem que procurar é ser uma voz importante nesse debate. É não ser, no debate, uma pessoa que fala, fala, ninguém ouve, né? Mas ela é um debate. Ninguém fala, ninguém faz ciência sozinho, porque ninguém faz debate sozinho. Eu não tinha noção muito bem de quem era o áudio, qual que era o projeto. Depois que eu fui interagir com o grupo, que eu vi a qualidade técnica do grupo, que eu fui entender a importância do projeto e do contexto que o laboratório tenta montar, que não é só um projeto, é uma linha de desenvolvimento, de pesquisa, que transfere para a sociedade o conhecimento científico. Quando a gente se torna professor, o seu principal objetivo, ele não é mais você, o que você vai realizar, ele é muito mais a formação de gente, né? Não só dentro do que eu trabalho, o sistema que a gente está trabalhando aqui do Alzheimer. Existem outros pesquisadores trabalhando nisso, anteriores a gente. A gente acredita e está trabalhando para dar uma contribuição grande para esse processo. Com certeza, os pesquisadores que ficarem formados aqui, ou leitores dos nossos artigos, eles vão continuar desenvolvendo esse procedimento. E mais do que isso, a sociedade como um todo, ela percebe o conhecimento de forma integrada. A ciência é um pouco essa inquietação de você querer achar, entender a coisa, entender os processos. Eu tenho um desejo de compreensão filosófica da natureza, vamos dizer assim, mas eu tenho também o desejo de contribuir para a sociedade. Então, e é aí que a ciência mostra o que tem de mais bonito, né? Porque é você conseguir trazer um conhecimento fundamental para o seu extremo, que seria a geração de algum bem para a sociedade. A CIDADE NO BRASIL